A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mind the gap between the cable car and the platform. Cuidado com o espaço entre o beneférico e o atrasador. Cuidado com o banco. Cuidado com o banco. Si, é um quidado com o banco. É um palco que observava com o banco. A máquina que se encontrava com o banco. A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, quase pegou. Ai, é bem gostosinho, né? Parecendo férias ou chegando na hora de quarentena? Vem pra cá, tira aqui. Rapidinho. É, é. Eu faria de novo depois da minha pane toda, mas eu faria de novo. Não, mas foi por meio. Música 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 Vamos lá. O que é isso? Sim. Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?